e vamos de react corte das fadas que agora está de volta de forma fila isso aqui é um evento que era para vir grandão tá ligado mas a ride simplesmente não quis vamos começar pela Tristana todo mundo sabe que eu odeio a Tristana e a Tristana é a boneca mais feia do lote e ela é o e eu adorei esse splash art porque quando a gente pensa em fadas essa coisa da fada humanizada é muito recente tá ligado normalmente fada a gente pensa em seres mais menos humanos digamos assim que é o caso aqui da Tristana combina muito com a temática a paleta de cor está linda e esse marrom tá muito bom esse sépia digamos assim e o canhão dela é um potinho que são os vagalúbios vamos olhar em game os efeitos estão muito bons daí ela tá ela tá atirando calma tem muita coisa acontecendo Ah, é um vagalumezinho mesmo Aí você vê que o canhão dela Ó, o vagalume ali dentro, tá vendo? Nossa, que skin linda, véi Cara, eu acho que essa é uma das melhores skins da Tristana, viu? Isso tá lindo Ah, antes que vocês reclamem Estou treinando Ah, porque você faz double bíceps? Estou treinando pra isso, caras Tem esse aqui Estou treinando pra isso aqui, ó Tem uns peitão, uns bração Vamos continuar Cheguei de palhaçada Os efeitos estão muito bons, cara A ult Peraí É a mesma bolinha do milho, né? É o quê do milho? Mas eu gostei Gostei real Vamos ver os cromas O bom dos cromas é que você O bom dos cromas é que você tira ela dessa caixinha do outono E você dá ela outras possibilidades, sacou? Tá lindo Gostei pra caralho E agora a Lilia Com uma skin maravilhosa Isso tá lindo Isso tá lindo Mas que trabalho bem feito, viu? É uma biblioteca dentro de uma árvore E ela tá pegando os livros ali com as borboletinhas Trabalho incrível O ataque de balas fica muito bom Nossa, muito bonito, velho Agora esse que eu... Oh, peraí Calma Esse que dela Eu queria um pouquinho mais de partículas Tá parecendo um... Tá parecendo... Eu sei que é pra vir, tipo, um vento de inverno Mas eu queria um vento de inverno mais mágico Tá entendendo? Eu queria mais... Tá pouco... I need more gay Tá pouco gay A gente quer mais LGBT We need more LGBT LGBT O W também A fadinha, ela pisca no meio Ela bate a asa antes do... Coisa Ué Tá tudo tão bem feito nessa skin, né? As borboletinhas estão muito bonitas também Ela vai lutar Lutou Ah, que amor, velho Eu gosto dessas skinzinhas amorzinhas, sacou? Eu gosto dessas skinzinhas amorzinhas, sacou? Fofinhas, tá ligado? Porque você joga legal Você joga leve Nota mil, viu Riot? Quem falar que não gostou, mentiu O crítico Morreu Eita, como morre Os cromas muito incríveis e muito bem feitos Todos os cromas estão bonitos Eu acho que é a melhor skin dela, viu? Eu acho que isso aqui bateu em pergaminho em Shanghai Na verdade, não Tenho certeza que isso aqui bate em pergaminho em Shanghai Muito bonito, cara Vamos de soroquinha roxa Asinha Ela é o verão, né? Ela é a primavera Vamos olhar aqui a splash art Ela tá, né? Pra cima da flor Então ela é a primavera Tá muito bonita Tá muito bonita Eu adorei a cor da pele Finalmente uma soraca com a cor de pele que não seja branca A orelhinha tá bonita O chifre do besouro Tá interessantíssimo Caralho, que splash art bonita, né? Eu sou defensor que a splash art Ela precisa contar alguma coisa que antecede Ou precede, antecede Pós, antes Da skin Eu acho que o caso é isso aqui Quando o Q acertasse Eu acho que quando voltasse pra ela Ela não ganha velocidade de movimento Acho que quando o Q acertasse e viesse Ela devia abrir uma asinha E sair assim Bem de leve Sacou? Ah, a Cuba botaram uns borboletinhos Aí, ó Quando pegou e ela corresse Eu acho que ela devia Sair assim Tá bem Winx, né? Aí, tá pouco, cara Tá pouco Peraí Peraí Vamos lá Tô um pouquinho decepcionado com isso aqui Eu acho que poderia ser mais Sacou? Se não deu a asa pra ela No quê? Desce agora Quando ela baixasse a asa Entendeu? Ah, mas não é skin lendária, não Preguiça Passiva Nossa, a passiva Tá enorme na cabeça da boneca Gostei Eu achei uma skin no ponto Ah, e fica as plantinhas no chão Tá vendo? Quando ela caminha Gostei O crítico, né? O crítico, né? Você permite que ela seja outras coisas Mas você percebe que não tem nenhuma coloração que mude ela de fato de estação Tem um pouco ali Mas ainda continua coeso no tema primavera Eu gostei daquela Do preto ali, ó Agora a gente vai de Kog'Maw Eu tenho que terminar minha Vamos dar uma olhada na Splash Art Eu nem fiz minha MD-10 Acho que eu tô Platina 1 Vamos terminar Splash Art nada demais Vitorioso Tá ali bonitinho Tá engraçadinho A Riot sempre cita que Botaram até uma borboleta aqui, né? A Riot sempre cita que o Kog'Maw é um campeão coringa Eles conseguem fazer tudo com o Kog'Maw Tudo, tudo O Kog'Maw pode ser qualquer coisa Pode ser um cocô Eles podem fazer um pedaço de bosta pro Kog'Maw Que vai combinar Eu achei que a skin ficou melhor em game Do que eles tinham feito no Rabisco No... No... É Sketchbook, né? W W Eu adoro Kog'Maw, véi Fazer ele AP no Aram pra mim é um sonho Agora os efeitos estão bem pouquinhos, né? Os efeitos estão mais pra, assim Mais imagine você Você que lute Eu não sei o que poderia ser feito de diferente aí, não Mas eu acho um skin boa Passiva A passiva seria massa se ele fosse Caindo de elo Vindo do desafiante Caindo de elo A cor Aí, ó Qual que eu mais gostei? Já percebeu que o ouro sempre é uma bomba? Ouro sem... Todas as skins vitoriosas até agora O chroma ouro Sempre é o pior O desafi... Pra mim o melhor é o grão mestre Mas o ouro já percebeu que o ouro sempre entrega pouquíssimo Até o prata tá melhor que o ouro Mas gostei E agora fala dela Vem que ressuscitou dos mortos Aí, ó Ressuscitou Voltou Isso tá legal Tá bonito Tá divertido Tá bem feito Ó a profundidade Essas folhas Esses sinos Perceba que a de lá da ponta De lá Tá mais pra frente Ó as camadas Da Splash Art Sacou? Fez a harmonização facial dela Ela fez o nariz Tá vendo? Ela foi no otorrino Saiu do Soul Fighter Pisada Lixada Destruída Deram porrada na Lux Ela foi no otorrino Fez a reconstrução dela Botou o narizinho dela Ele voltou pra ser uma fada Ela venceu Ela venceu É isso que os gays É isso, Riot Que os gays querem Ó Os gays querem isso Custava fazer isso Desde o início Aí, ó A gente só quer isso Da Lux Você já viu o Etero Jogar com o Lux? Não joga Então faz logo Do jeito que os gays gostam Entendeu? Ó pra isso Tô lembrando que ela é o verão Vem, gente Que lindo, velho Que esquina Agora a pena Que não vai ter borda, né? A ult Ó as asinhas de borboleta dela Ó as asinhas de borboleta Cadê as asinhas de borboleta da Lilia? Cadê as asinhas de borboleta da Tristana? Hum E reaproveitar a maflora da porcelana, viu? Tô logo avisando Mas o sonoro tá lindo 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 Eita Ó a mina Eita Eita como Chega Buga a boneca Gostei E os camas também Muito bons, viu? Nossa Essa aqui tá bem elementalista, né? E aí o que vocês acharam? Porra Achei um respiro Sabe quando tava todo mundo morrendo afogado? Barca afundando A White tá A White tá A White Respirou Respiramos ABEAMOS É isso Tchau Amo vocês E aí Tchau